Então, tá. Então, vamos nós. Então, preciso que vocês tenham bastante atenção para eu só ter que explicar uma vez. Porque matrizes em C são vetores. Então, vocês têm que pensar em vetores. É tudo vetor. Então, na verdade, matrizes em praticamente qualquer linguagem são vetores. Ou vetores de vetores. Matrizes.C Então, para começar, eu vou mostrar a forma normal de se escrever matrizes, ou seja, vetores bidimensionais. Que é essa forma, com duas patinhas de caranguejo. Então, a matriz tem três linhas e quatro colunas. Pronto. Temos uma matriz com três linhas e quatro colunas. Ela pode ser inicializada um a um, né? Do tipo, matriz, linha zero, coluna zero, recebe um. Matriz, linha zero, coluna um, recebe dois. Matriz, linha zero, coluna dois, recebe três. Matriz, linha zero, coluna quatro, recebe... Quatro. Opa, coluna três. Porque aqui é a minha última coluna. Se eu tenho três linhas e quatro colunas, as minhas colunas vão do zero. Ao três. Só que isso daqui é muito trabalhoso. Vou abrir aqui um escopo vazio, tá? Só para eu me matar, só para eu me livrar da variável. Vamos aqui fazer outro modo. Outra forma de fazer é a inicialização in-line. Lembra que você tinha o vetor? Int vet. E aí você, buf, botar os elementos aqui? Pronto. Então a matriz também tem um modo de inicialização in-line. Você diz aqui quantos elementos ela tem. Ela tem... Vamos, a mesma sequência, né? Três linhas e quatro colunas. E aí cada linha vai ter o seu próprio... As suas próprias chaves. Então, seguindo o exemplo da outra que a gente tinha, essa daqui pode ser a primeira linha. Tudo bem? E aí a gente vai colocar um outro parênteses para colocar agora as próximas linhas. Essa daqui vai ser a segunda linha. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Isso é o modo de inicialização... Desculpa, assim. Modo de inicialização in-line, na mesma linha. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Outra forma de inicializar a matriz seria lendo do teclado. Como normalmente vocês vão fazer se estiverem lá... Se estiverem fazendo exercício lá de Moodle. Você vai ler o número de linhas, vai ler o número de colunas... Desculpa. Vai ler o número de linhas, vai ler o número de colunas... Por cento, número de linhas, por cento, número de colunas... Depois você vai criar a matriz... Intimate de número de linhas por número de colunas. E aí você vai ler os elementos da matriz. Só que para ler os elementos da matriz, você tem que ler nas duas dimensões. Você vai ler nessa dimensão, várias vezes. Então você vai fazer... Primeiro para cada uma... Para andar na linha, você aumenta a coluna. C recebendo zero, C menor que N, C, C mais mais. Só que aqui você vai ter um... Então, para cada linha, você vai ler várias colunas. Se você fizer o inverso, sua matriz vai ficar ao contrário. Porque quando você lê no teclado, você vai ler primeiro as várias colunas da mesma linha. Aí depois é que você lê a próxima linha. Aí depois é que você lê a próxima linha. Então quando você lê do teclado, você tem que respeitar essa ordem. Você trava a linha, lê todas as colunas dessa linha. E aí você vai ler o quê? Um inteiro, que seria no caso, quem? A matriz nessa posição, né? L por C. Quem? Aí você passa o endereço. Pronto. Lê todo mundo do teclado. Isso se for com a matriz de inteiros. Se tua matriz não for de inteiros, se tua matriz for de caracteres, aí as coisas ficam diferentes. Vamos fazer aqui agora uma matriz de caracteres. A única diferença é que se você estiver lendo os caracteres, na hora que você for dar o scan F aqui, o que você tem que fazer? Dar esse espaço. Porque senão ele vai ficar travando no barra N lá no final. Você lê todos os caracteres, aí puf, você trava no barra N. Então, quando você, por exemplo, estiver lendo uma matriz de caracteres, você tem que lembrar de fazer isso. Vamos fazer aqui um print para a nossa matriz, tá certo? Agora lascou, porque no vetor a gente conseguiu fazer isso. Int, print, vet, vet, show, int, vet, int, size. Lembra disso? Qual era a vantagem de fazer assim? Que eu podia passar vetores de diferentes tamanhos. Se eu faço o size aqui, 4, agora eu só consigo passar vetores de tamanho 4. Não consigo passar vetores de outro tamanho para esse tipo de problema. Agora eu posso passar um vetor de qualquer tamanho, porque eu controlo através dessa variável size. O problema é que na matriz eu não posso fazer isso. Mate, aí eu deixo os dois em aberto, e aqui eu faço o número de linhas e o número de colunas. E vamos tentar entender o porquê. Quando você utiliza uma estrutura bidimensional dessa, do formato de matriz, O teu compilador, ele está calculando aonde a posição daquele elemento está. E a continha que ele faz é essa daqui, ó. E a continha que ele faz é essa daqui. Vamos desenhar para ver se o negócio fica melhor. Vamos desenhar, porque hoje é necessário. Vamos entender o que acontece. Então, vamos lá. Cadê? Folha, 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 folha. Folha plana. Sai! Como é que eu me livro desse negócio aqui? Ok, então vamos lá. O que acontece? Quando você tem um vetor, o vetor tem uma posição de memória. Tá certo? Faz de conta que isso daqui é a memória do teu computador. Tá certo? O começo da memória do teu computador é lá na posição zero. Aí você diz assim, int, vet, teu vet, e aí você coloca dentro do teu vetor os elementos um, três, e cinco. Ok? Na hora que você faz isso, você está pedindo para o teu amigo compilador que ele te dê um vetor, um bloco de memória que caiba a essas variáveis. Ele calcula, opa, são três inteiros, vou precisar de tamanho doze bytes, vai ver alguma posição que esteja livre. Vamos calcular aqui que ele coloca o teu vetor na posição cem. Tudo bem? Então, do cem até o cento e doze, ele vai alocar para você. no cento e doze em diante, já vai ser, o pessoal que está lá no fundo não está conseguindo ver não. Do cem até o cento e doze, ele vai alocar para você. Então, o que ele vai fazer? Do cem até o cento e quatro, ele vai colocar o um, do cento e quatro até o cento e oito, ele vai colocar o três, e do cento e oito até o cento e doze, ele vai colocar o cinco. Foi isso que ele fez na memória. Então, quando você diz, ah, me dá ali a posição vete dois. Ah, o que é que ele faz? Oh, beleza. Vete. Pula lá para a tabela de variáveis. Aí lá na tabela de variáveis tem vete, é um vetor de inteiros que está no cem. Aí ele, beleza. Cem. Só que agora eu quero o elemento dois. Então, é cem mais duas vezes o inteiro, que vai dar para a posição cento e oito. O inteiro não é quatro bytes? Se fosse, ei, eu quero a posição do vete zero, vai ser quem? Cem mais zero vezes quatro, que dá cem. Só que quando você pede o vete dois, ele vai calcular cem mais duas vezes quatro, e aí você vai ler a partir do cento e oito. A partir do cento e oito, que é justamente bem aqui, aqui vai ser o cento e quatro, aqui vai ser o cento e oito, ele vai pegar esse bloco aqui de memória, esse bloco aqui de memória de quatro bytes e decodificar esse bloco de memória como inteiro. Por isso que quando você passa aqui o teu vetor, funciona de boa, porque você sabe a partir dessa variável aonde o teu vetor começa, e você sabe a partir dessa variável, int, size, até onde o teu vetor vai. Por que é que com matrizes isso daqui dá mouse? Dá mouse, porque a tua memória ela não dobra. Ok? Quando você pede uma matriz, bora lá, aí você diz assim, ah, eu quero, eu quero uma matriz, int, matriz, vou colocar aqui de duas linhas por três colunas. O que é que ele vai fazer? Ele vai pegar a tua memória e dobrar numa sanfoninha para ficar assim, bem bonitinho, é? Não. Hã? Não. É, nheco, 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 ele vai ficar tocando sanfona com a tua memória. Não, não existe isso. O que ele vai fazer é uma alocação contínua, então ele vai puxar o mesmo bloco de memória. Só que ele vai pensar de um bloco de memória de que tamanho? Dois vezes três. Quantos, quantos inteiros ele vai precisar alocar aqui? Seis inteiros. Então ele vai pensar, opa, vou alocar a minha matriz, minha matriz vai estar aqui numa posição, sei lá, qualquer, duzentos na memória e eu preciso de seis inteiros. Então vai ficar seis, quatro vezes seis, vinte e quatro. Então vai do duzentos até o duzentos e vinte e quatro. Então tudo isso daqui está alocado para a tua matriz. Agora vamos entender como é que ele faz o cálculo. Quem seria matriz na posição zero, zero? O duzentos. Quem seria matriz na posição zero, um? Duzentos e quatro. Duzentos e quatro. O inteiro depois. Matriz na posição zero, dois? Duzentos e oito. Entenderam como é que é a conta? E esquece, então, a nossa conta é fácil, né? Então se eu tivesse várias colunas, quem seria matriz na posição zero, três? Duzentos e doze. Porque é fácil entender. É duzentos mais número de colunas vezes, desculpa, quatro vezes o número de colunas. Desculpa, quatro vezes a coluna. Quatro vezes a coluna. Se minha coluna é o dois, eu vou andar oito inteiros. Se a minha coluna é o três, eu vou andar dois inteiros. Bora pro pulo do gato agora? Todo mundo comigo? Ou já desconectaram aqui da matriz? Vamos lá. Quando eu ando uma linha, quem é o zero, um? O zero, um. Ah, beleza. O zero, um a gente entendeu que é o duzentos e quatro. E o um, zero. Quem é o um, zero? Tudo bem. O que é que significa andar uma linha? Você adotou a matriz que ele vai voar e a missão três matrizes. Tudo bem, mas eu andei quantos inteiros quando eu andei uma linha? Se ele coloca zero, ele vai andar o tanto de corpos que tem. Acho que é três inteiros. Andar uma linha, na verdade, significa andar todas as colunas. Se eu estou aqui e eu pegasse e imaginasse que a minha matriz, na verdade, é como se fosse uma linha contínua, toda vez que eu ando uma linha, na verdade, eu estou andando a quantidade de colunas que ele possui. Então, se a minha matriz na memória fosse assim, eu tenho duas linhas, está certo? E três colunas. Então, eu tenho A, é assim, B, C, D, E, F. Na minha memória contínua, fica como? A, B, C, D, E, F. Entenderam como é a conta aqui? Então, se eu estou na linha 1, significa que eu andei três colunas. Estou bem aqui? Então, o que seria a linha 1, coluna 2? você andaria todas as colunas e pularia para a segunda coluna da segunda linha. Pronto. Aí, a gente chega na nossa fórmula mágica para a gente entender o que é a nossa matriz. A nossa matriz é o Laboratório Nacional de Computação Científica. L, N, C, C. Tudo bem? É linha vezes o número de colunas mais coluna. linha vezes como é que a gente escreve aqui? Linha vezes o número de colunas mais coluna. Nossa fórmula é essa. É, nossa fórmula é essa. Para quê? Para entender onde é que eu vou cair no vetor. Suponha agora, vamos lá. Você tem uma matriz, tudo bem? A tua matriz, ela tem 20 por 12. 20 linhas e 12 colunas. Onde está o elemento mate 5, 7? Onde está o 5, 7? é 5 vezes a quantidade de colunas mais 7. Não é assim? Eu não andei várias colunas? 5 vezes a quantidade de colunas, porque cada linha são tantas colunas que eu ando, mais 7 elementos. então, ando em uma linha, andei 12 colunas, andei outra linha, mais 12 colunas, outra linha, mais 12 colunas. Se eu estou na linha 5, andei 5 vezes, 12, mais as 7 colunas extras. Ok? Então, isso chega para a gente, voltando para cá, nos dá usar vetores como matrizes, desculpa, passar matrizes por funções, eu tenho duas possibilidades. A primeira é já deixar a quantidade de colunas fixa, isso é um problema, porque agora a nossa função ela não resolve qualquer caso e o segundo que é o que resolve tudo é tratar a nossa matriz como se fosse um vetor. Número de linhas e número de colunas. Porque no fundo, no fundo, a matriz é um vetor. Por exemplo, em quase nenhuma linguagem existe matriz como tipo primitivo, não existe. Ok? O que você pode montar na marra é um vetor de vetores. Você não tem matriz como tipo primitivo porque ela não faz sentido. No fundo, é um vetor onde todos os tamanhos são fixos. Então, bora aqui fazer a nossa conta. Bora lá que não é tão assustador quanto parece, não. É tudo igual. Como é que eu percorro? Eu vou percorrer primeiro as linhas. Int L recebe zero. L menor do que número de linhas. L mais mais. Depois eu percorro as colunas. Int C recebe zero. C menor do que N C. C mais mais. E agora eu tenho que imprimir, né? Como é que eu imprimo esse negócio? Print F por cento D. Quem é esse elemento que está aqui? Se eu tivesse como uma matriz, seria L e C. Só que eu não tenho uma matriz. eu tenho o que? L vezes N C mais C. Entendeu? Bugou. E essa minha matriz, eu estou vendo ela como um vetor. Então, isso daqui não existe. tudo bem, mas você não passava para a função. Não passava, porque não dá para fazer. Como é se eu estou tratando a minha matriz como uma sequência? Onde é que está o elemento L C? L, cada vez que eu ando L, eu ando várias colunas, não é assim? mais C. Aqui eu pego o elemento que está na posição L, C. Foi demais? Foi demais o passo? Professor, você tem que fazer os passinhos devagar. Igual a criancinha. Igual e baby step. Você não está fazendo baby step. É porque é só essa partezinha aqui na matriz que é chata. Porque em matrizes eu não consigo passar elas para funções. Esse é o problema. Eu consigo se eu fizer o seguinte. Se eu criar aqui umas variáveis como é o nome? Globais. Número de linhas e número de colunas. E eu fizer a atribuição de global e utilizar assim, tudo com variável global. Só que aí lasca tudo, né? Eu acho que era assim que o... Oi? Não, porque eu já estou passando aqui, ó. Eu estou dizendo... Do mesmo jeito que eu disse qual é o vetor. Eu não passava o vetor e o tamanho do vetor. Aqui eu estou passando a matriz, o número de linhas dela e o número de colunas dela. A única coisa que muda é na hora de pegar o elemento. Porque agora eu não estou vendo mais a matriz como se fosse bidimensional. Porque eu não consigo passar matrizes bidimensionais por... parâmetro em C nem em C++. O agambe que o C permite é essa daqui, ó. Mas que, por exemplo, você não tem no C++. No C, C99, se você declarar as variáveis antes, você pode declarar a matriz aqui. Pronto, era assim que a gente fazia. Isso em C permite, em C++ não. Era assim que a gente fazia. Você estava esperando alguma questão que a gente fazia. Não, mas mesmo assim, mesmo com ponteiros não resolve. É a limitação da linguagem. Entendeu? É a limitação da linguagem. Mas, por exemplo, isso daqui resolve todos os nossos problemas. Se você trata a sua matriz como um vetor, toda vez que você for acessar, é só tratar como vetor. E nem é tão feio, né? Ou é? Não é tão feio. É só você calcular onde é que o elemento vai estar na matriz. Mas é a locação dinâmica. A gente não está fazendo a locação dinâmica. Bora lá, só para terminar o nosso show. e aí eu termino... É, mas não se usa isso. Você não usa a matriz como ponteiro de ponteiro porque senão você tem que ficar dando saltos na memória todas as vezes que você precisa ir de uma linha para a outra. Isso é ineficiente. É muito mais inteligente fazer uma locação em bloco e ficar só pulando dentro do mesmo bloco. É isso que é feito. Na realidade, né? Por isso que o quê? Porque você é professor e não é aluno. Não entendi. É por isso que você é professor, não aluno. Também não entendi. Porque faz de certo. Porque faz de certo. Puts. Puts. Bora lá. Então está aqui a nossa amiga matriz. Então, a dica fica aí. Se vocês quiserem passar a matriz por parâmetro, a forma fácil é faz como se ela fosse um vetor linear e toda vez que você quiser acessar, você usa essa formulazinha para pegar o elemento. Seja para atribuir ou seja para obter. Ao invés de fazer isso, você tira isso daqui, multiplicação, vem antes da soma. que é justamente isso que a gente fez aqui. Eu calculo aonde o elemento está. Se é cinco linhas, foi cinco vezes doze mais sete elementos. Vamos rodar aqui a nossa conta. Eu vou dar aqui o nosso print. Cadê? Mate. Como é o nome da função, meu pai? Não. Não é vet show, não. Aqui é mate show. Não. Aqui tem um monte de lixo. Bora aqui. Mate show. Mate show. A minha matriz. Essa é a parte legal. Ele está pedindo o vetor. Só que se eu digitar só mate, ele vai dizer Ei, isso daí não é um vetor. São quantas linhas? São três linhas e quatro colunas. Aí você pode dizer Ué, é o ele começa na posição zero, zero. Aí tem que mandar assim. Aham. Ele começa na posição zero, zero. Quando ele é. Porque é onde começa a tua matriz. A tua matriz começa aonde? No zero, zero. A tua matriz começa no zero, zero. A vantagem é que agora você pode imprimir matrizes de qualquer tamanho. Agora vamos a três por três. Vamos aqui para o mate show. Mate zero, zero. Três por três. Não, aqui não é mate. Aqui não é vete. Aqui é mate. Só que essa daqui é de linhas e colunas, né? Para não ter que ficar digitando isso, vamos criar aqui a nossa entrada. Code input.txt jeito do mudo. Então o primeiro vai ser uma matriz de quatro linhas e cinco colunas. Então um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, nove, dez, quatro linhas, né? onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Então aqui minhas quatro linhas e cinco colunas. Depois disso ele vai fazer o que? Ah, imprimir a matriz. Bora imprimir você, matriz. Mate, show. Começa na posição zero, zero. e agora esse último aqui eu tenho que ler os caracteres, né? Então bora lá. Essa daqui vai ter três linhas e vou até separar, três linhas e oito colunas. Vai ser banana, banana nada. Outra palavra com oito letras. Morango, morango, acerolas e persegoso. Cinco e jabutis. Jabutis. É porque o jabuti está comendo as frutas. Ah, você perguntou para a criança? qual é o elemento que está fora? A pessoa pensa assim, hum, acerola, porque jabuti não come acerola. Bora lá, vamos rodar. Agora tem o nosso problema. O nosso problema é que a nossa função só imprime inteiros. Se eu quisesse imprimir caracteres, atualmente, com o conhecimento que nós temos, nós precisaremos fazer outra função. tem como imprimir, porque tem uma questão no mundo, que é assim, é um monte de cartas, que eu não consegui fazer ela, porque você tem que imprimir tanto letras como números na mesma linha. 1 vira o A, isso 10 vira, entendeu? E eu não consegui fazer essa é boa. É só o macete. Ó, pessoal, vamos lá, vamos lá, deixa eu mostrar aqui só algumas... É verdade, ó, vamos aqui para alguns macetes que talvez vocês viram, mas não prestaram atenção, tá? Primeira coisa, por que é que eu boto esses parênteses aqui no começo esse aqui no final, vocês sabem? Para que vocês acham que eu faço isso daqui? Vocês estão vendo algum if, algum else, alguma coisa aqui? Para que é que serve esse negócio? É, esse breguesso só serve para eu me livrar dessa variável e poder escrever o nome dela de novo aqui, ó. Vocês percebem? Se eu não tivesse isso daqui, eu não poderia recriar a matriz, porque ele diria a variável já existe. Na hora que eu crio um escopo, mesmo que seja um escopo vazio, cada um escopo a variável desaparece e eu posso reutilizar a variável com o mesmo nome em vários lugares. Diz exato, porque ela está no stack, na pilha. Eu entrei no escopo, empilhei a minha variável, saí do escopo e desempelei a variável, adeus variável. Isso é usado, por exemplo, em alguns lugares com ponteiras inteligentes, quando você quer forçar que a memória seja desalocada. Então, você força criar um semáforo ou então prender um recurso dentro daquele escopo, na hora que sai do escopo, ele já solta o recurso de cara e aí você fica livre do recurso. Você não precisa lembrar de desalocar o recurso. Acabou o escopo, retorno à memória. Mas assim, é muito útil quando você quer reaproveitar, senão eu teria que usar matriz, matriz 1, matriz 2, matriz 3, matriz 4, matriz 5, ok? Então, bora rodar aqui. Se eu só compilar matrizes, ela começa no 00. Se eu fizer isso e rodar, ele vai imprimir as coisas que eu pedi, né? Cadê? O que é isso daqui? É o lixo da minha primeira matriz, ó. Está vendo? Não eram três linhas e quatro colunas? Então, esse daqui é o lixo da minha primeira matriz. Essa daqui é a minha segunda matriz. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12. Só que agora ele começou a pedir os scanf, né? Eu poderia digitar ou eu poderia copiar daqui. Só que tem uma forma mais interessante. O que ele fez foi pegou e imprimiu de novo. E aí, esse último eu posso copiar daqui também. Quatro linhas e cinco colunas. E aí, ele imprimiu no formato de matriz, né? Cadê? Aqui, ó. Ele leu o texto que eu passei como entrada, 5, 8, banana, morangos, acerolas, pêssegos e jabutis, e imprimiu no formato de uma matriz de caracteres. Dá uma coisa errada que não está certa. Aí embaixo, ó. Bananada, adamorante. Bananada. Adamorante. Dá uma coisa que não está certa. Cinco linhas. Cinco linhas. e oito colunas. Cinco linhas e oito colunas. Do que? Morangos. Espera aqui. Vamos mandar ler do arquivo. Os três últimos será que é indicado a senhora direito ou repetir o documento na próxima? Bananada. Que mistério. Morangos. Será que eu estou lendo direito? Vamos descobrir cadê o bug aqui. Eu leio o número de linhas. Sucesso. E leio o número de colunas. para todas as linhas e todas as colunas. Eu leio e salvo na minha matriz que é uma matriz de caracteres. Aí depois eu mando imprimir linhas e colunas. Vamos comentar tudo isso para ver se eu erro é só ele. If zero endif comentei todo mundo vamos rodar só ela aqui. Aqui está certo? Porcento C dá espaço LNC mais C LNCC não tanto faz aqui é para imprimir a culpa foi do LNCC estava desse jeito aqui. De cima também está errado não? Porque você copiou isso aí de lá. Exato em cima também está errado. LNCC LNCC o E era esse. Erro maroto Vamos rodar só esses dois aqui. Até que minha matriz é a garota certo. Bananada morango acerola pêssego e jabutis. Beleza? Com isso vocês já sabem tudo que vocês pensavam saber de matriz o resto é só treinar em termos de conteúdo matriz é só isso é só um vetor que anda em dois loops só aí você vai ter toda a frescuragem de frescuragem de preenche o meio preenche as bordas linha frontal evita não sei o que laça por dentro de laça mas a parte estrutural a parte de linguagem não estou falando de lógica mas a parte de linguagem é isso matriz é um vetor com dois loops pronto vocês sabem ler uma matriz inicializar uma matriz percorrer uma matriz e passar uma matriz por parâmetro diz como é sim na hora que eu dou pronto eu estou sem internet mas na hora que eu dou o post vocês tem o código agora vamos separar as coisas a gente tem que separar o que é linguagem do que é do que é lógica a linguagem é essa o que vocês tem de linguagem é isso é entender como é que funciona matriz como é que eu crio uma matriz como é que eu percorro uma matriz como é que eu passo por parâmetro a lógica é outros 500 por exemplo aí você vai ter vários problemas de lógica dado uma matriz que representa um campo de guerra e o um que representa a mina todo soldado que está perto da mina está em perigo veja quais são os soldados que estão em perigo aí você tem que entender o que é o problema codificar dentro da matriz fazer uma lógica para descobrir quem é o soldado que está perto da mina entende mas o que a gente usa de linguagem é isso daqui vamos lá testem esse código aí de vocês bora lá